Encaixa na vibe, esse beat encaixando na vibe Chora agora e depois, esse lema eu aprendi na pouca idade Todo montante de grana, eu não ligo pra essa porra de fama Eu não ligo se você me vê grande, eu fiz meu nome, sempre fiz por onde Agora é colada, Pandora, ela adora, cantando em todo o Brasil afora Um ano e fazendo meu nome, minha história, ganhando dinheiro real ou dólar Fechando meu empresário muito hip, é o jovem talento, só eu sou postiche Bolos e bolos e bolos de grana, eu vendi pra dar prata Ouro branco não é prata, onde eu tô vocês não tá, onde eu vou vocês não vai Deixei 30 mil na loja da Balmain, foi chipar na meira, na pista eu lancei Parece que foi ontem que eu sonhei, sonhei, sonhei Ganhei o respeito da minha cidade, quem é esse garoto chutando o balde? Hoje só dá nós, doantes ao pau, enriqueci minha imandade Vendo mais uma casa de show, hipnotizando o velasco flow Camarinho mais tarde, fica à vontade, acende esse pack pra levantar, vou Oh, 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 5 minutos tá valendo meu flow Oh, 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 pede colar de diamante que eu dou Oh, 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 já tô atrasado pro próximo voo Oh, 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 oh Encaixa na vibe, esse beat encaixando na vibe Chora agora e depois, esse lema eu aprendi na pouca idade Todo montante de grana, eu não ligo pra essa porra de fama Eu não ligo se você me vê grande Eu fiz meu nome, sempre fiz por onde é Agora é colada, Pandora, ela adora Cantando em todo o Brasil afora Um ano e fazendo meu nome, minha história Ganhando dinheiro, real ou dólar Deixando meu empresário muito rico É o jovem talento, só eu sou pro xixi Bolos e bolos e bolos de grana Vendi pra dar prata O ouro branco não é prata Onde eu tô, vocês não tá Onde eu vou, vocês não vai Deixei 30 mil na loja da Balmain Parti pra na beira, na pista eu lancei Parece que foi ontem que eu sonhei Sonhei, sonhei Ganhei o respeito da minha cidade Quem é esse garoto chutando o balde? Hoje só dá nós, do antes ao pau Enriqueci minha irmandade Levando mais uma casa de show E finalizando o Alasco flow Camarim mais tarde, fica à vontade Acende esse beck pra levantar voo Cinco milhões tá valendo meu flow Pede colar de diamante que eu dou Já tô atrasado pro próximo voo